Fala aí galera, suave, como é que vocês estão? Tão de boas? Tão tranquilo aí? Então pessoal, é o seguinte, eu vou explicar aqui pra vocês Como é que vocês podem estar conseguindo este item de graça aqui no Roblox Que basicamente é uma jaqueta Uma jaqueta vermelha da Tommy Will Fishing, certo? Tá aqui a marca e tal, como vocês podem ver É até que uma jaqueta bem interessante, bem bonita Vamos testar aqui pra ver como é que essa jaqueta fica, mano É bom que eu já mostre pra vocês Mano, olha isso, véi Fizeram uma camisa 3D aqui de galinha, mano Como assim, véi? Mano, a galera cria cada coisa, hein Aqui a jaqueta, como é que fica, galera? Depende muito do corpo que também você tá usando no Roblox, né? Eu tô utilizando um corpo que custa 15 Robux Aí ele fica mais ou menos assim, tá vendo o meu avatar? Mas enfim Ah, XP, mas como assim, mano? É uma camisa de graça, uma jaqueta de graça Mas tá custando 90 Robux, exatamente, galera Você pode comprar essa camisa por 90 Robux Ou, ou, calma, não sai do vídeo Ou você pode conseguir de graça neste novo evento aqui que chegou no Roblox O evento do Tomy Play Que é da empresa do Tomy Will Fijin, certo? O link do mapa vai tá na descrição pra vocês Se você tá no PC, notebook ou no celular, não importa Clicou no link do mapa, você vem pra cá No Roblox, certo? Nesse mapa, galera, nesse evento O servidor VIP é de graça Então você vai e cria o seu próprio servidor VIP E você entra no seu próprio servidor VIP Entrando no mapa, você vai tá nascendo aqui Onde eu tô, entendeu? Você vai tá spawnando aqui Agora, como é que funciona pra você conseguir essa camisa? Você precisa de moeda, galera Todo mapa que existe no Roblox Existe um sistema de moedas E esse mapa aqui, esse evento, não é diferente Como vocês podem ver Existe uma moeda espalhada pelo mapa Que no caso é essa moeda aqui, ó Essa moeda, existe duas formas de conseguir ela, tá? Até o momento que eu saiba É duas formas A primeira forma, ele tá espalhado pelo esse mapa Você vai, ó E você pega Vou pegar esse aqui Como vocês podem ver Já contou ali pra mim Tem essa forma de você conseguir, certo? A outra forma é o seguinte Você fazendo as corridas Neste mapa aqui Existe três ou quatro modalidades de corrida Você tem sua BMX, sua bike Então você vai apertar aqui Bota o seu console do mouse na bicicleta BMX e você consegue pegar Se você tá no celular É só você clicar aqui, ó Na direita, no canto da tela Vai ter a bike Você clica na bike E clica na BMX, entendeu? E tá aqui, ó Você já spawna com a sua bike Agora essa corrida, galera Existe algumas Algumas Modalidades diferentes Essa daqui, ó Vai aparecer dois tipos de corrida diferentes Você vem aqui, ó Vai aparecer esses dois tipos de corrida diferentes Que você pode tá fazendo, certo? Você vai e faz Deixa eu ir naquele vermelho ali Pra ver se tem algum diferente Desse azul aí Deixa eu ver Chega aqui Vamos ver se vai aparecer uma diferente Ó, aqui também já apareceu Dois diferentes Então realmente São quatro tipos de corridas Que você pode tá fazendo Você finalizando essas corridas Você ganha dinheiro Ou você também fazendo Você ganha dinheiro De qualquer forma Essas são as formas De você ganhar dinheiro Nesse jogo, certo? E aqui no próprio mapa Tem a loja Como vocês podem ver Tá aqui a loja Basicamente Pra você ter Essa camisa aqui de graça Você precisa ter 530 de dinheiro Do jogo Certo? Você pode comprar Com Robux O dinheiro do jogo Que no caso O nome da moeda É Tommy Token Beleza? Tommy Token É o nome da moeda Do jogo aqui Ou você pode conseguir De graça Completando aí As missões No caso As corridas Beleza? Fez isso tudo Conseguiu já 530 de dinheiro Do jogo Você vem aqui na loja E você vai e compra Você pode comprar Com a moeda do jogo 530 Ou com Robux No caso Eu quero explicar Aqui pra vocês Como é que consegue De graça Então é só comprar aqui Eu abri a loja Certo? Abri a loja aqui Cliquei aqui Na camisa vermelha Na jaqueta Cliquei aqui em confirmar Porque eu já tenho A quantidade de comprar Beleza? Essa camisa Cliquei aqui em confirmar E é isso Eu vou estar ganhando Um emblema Como vocês podem ver Aqui no canto Na direita da tela Eu já ganhei um emblema Que é o emblema da camisa Já comprei também E é isso É só isso Que você precisa fazer Cara É muito fácil Muito simples mesmo E agora pra vocês Verem que não é fake Tá aqui a camisa Certo? Eu vou dar um F5 Certo? O F5 é Vou estar recarregando A página Vou carregar E é isso O item já está No meu inventário Como vocês podem ver Já está aqui Um item que eu consegui De graça Sem gastar 90 Robux Então basicamente Você ganha uma jaqueta De graça Que custa 90 Robux É só eu vir aqui No avatar também No meu inventário E vocês podem ver Que a jaqueta Já está aqui também Certo? Cara É muito simples E muito fácil Essa é a forma De conseguir essa jaqueta Eu espero que eu tenha Eu espero que eu tenha Conseguido explicar O máximo bem explicado Possível aí Pra vocês Certo? Porque realmente Essa é a forma De conseguir Você faz essa corrida E vai ganhando dinheiro Beleza? Quando você finalizar A corrida Você vai ganhar Um valor X De moeda E é assim Que você vai juntando Até conseguir A quantidade De comprar a jaqueta Porque eu recomendo Você entrar No seu próprio Servidor VIP E criar um Servidor VIP De graça Porque galera Quando você for Fazer as corridas Você sempre vai Terminar em primeiro Beleza? Você sempre vai Terminar a corrida Em primeiro Não importa o tempo Que você leve Na corrida Mas só tem você No servidor Então você vai Terminar em primeiro Dessa forma Você vai ganhar Muito mais dinheiro Porque quando você Fica em primeiro Termina a corrida Você ganha Muito mais dinheiro Do que se você Terminar em quarto Em quinto Em sexto Entendeu? Em servidor público Então o servidor VIP Realmente é muito Mais vantajoso Você ganha Muito mais dinheiro E é isso Conseguiu Dinheiro Você vai Comprar a jaqueta E a jaqueta Vai pro teu Inventário Beleza? Deixa o like Pra fortalecer Galera Rumo aos 50k Tô muito perto Por favor Me ajuda aí Se você não é inscrito Se inscreve aí E sempre gravo Sobre item grátis Informações de eventos Essas coisas Se você curte Você não vai se arrepender É nóis Valeu Falou E fui galera Tamo junto Tchau Tchau